Fala galera do Onda Bela, tô aqui com Kevin Orihuela e hoje vai começar uma série aqui no canal chamada Like a Boss, que é como fazer uma manobra Like a Boss e os Boss, que são os caras sinistrões como Kevin Orihuela, vão ser tipo meus amigos do circuito mundial galera, circuito mundial, circuito europeu, circuito nacional aqui em Portugal, circuito nacional no Brasil, então se vocês não estão seguindo aqui o Onda Bela, seguem e deixa o like também no vídeo se gostar. Porque vai ter muito conteúdo legal aí agora nos próximos meses aí com Like a Boss e com outros conteúdos também, mas assim, basicamente o Like a Boss vai ser dicas dos meus amigos que são os gandaboss do bodyboard. Então, então hoje a gente vai começar com o 360 normal, o Belly aqui em Portugal, o 360 trompo e la isla canarias. Então, basicamente, pra quem não conhece o Kevin, o Kevin é campeão da Espanha, um dos melhores canarias do circuito mundial. Tô lodado, hein? Bom, então é a hora de comer panhol de canarias. Vou perguntar pro Kevin como é que ele faz o 360 normal, então quais são as dicas do Kevin. E lembrando também que cada atleta tem sua maneira de explicar, sua maneira de fazer a manobra. Então essa série vai ser bem legal porque vai ser aí as dicas dos campeões, né? Tipo da galera sinistra do bodyboard. Então, Kevin, como é que é o 360 trompo? Para mim, o mais importante é ter velocidade, ter movimento no boobie e fazer o preciso no momento indicado. Então, quando você tem a velocidade e escolhe a parte correta do boobie, eu, personalmente, me clavo os pés no água, deslizo um pouco para frente o boobie para frenar e, com essa velocidade aproveito, traigo o boobie para trás e miro para trás e levanto os pés. Ah, então você, assim, peraí, peraí. Mas uma coisa legal aí que o Kevin falou desse lance do frear, pelo menos minha opinião, tá? Eu também me intrometendo, eu tô me intrometendo aqui na explicação dele. Mas uma coisa legal é porque tem muita gente que dá o 360 e sai da onda, quando tá começando. Então o frear é importante, né? Claro, frenar para manter o trem no mesmo sítio. Há vezes que a gente vai na pared e na ola e fica por fora, não. Você tem que tentar levar os pés bem, para trás, subir os pés e acaba. Ah, e outra coisa. Agora você quer mais falar que eu. Se você viu o vídeo do wax, se você colocou aqui, impossível fazer o 360. En o momento que você faz assim, se você tem o ola e fica. E nunca vai. Você precisa ir para trás, voltar, e voltar. E outra vez. Muito importante. Oh, perfeito, menino. Me gostou montones. Ganda chip. Ganda boss. Graças, Kevin.